Levantamento do IBGE sobre a pobreza no Brasil mostra que 51% das pessoas que vivem no Acre sobrevivem com menos de R$ 664. Tão pouco dinheiro afeta diretamente a alimentação das famílias? Os dados da ONU revelam que a cada 11 pessoas, uma passa fome. Hoje foi dia de festa no restaurante popular de Rio Branco para comemorar o Dia da Alimentação. É aqui, na Estrada do Sobral, onde pessoas carentes, principalmente idosos, conseguem comprar um almoço por R$ 2. Segundo a gerente do restaurante, muitos desses clientes levam uma marmita para dividir o prato do almoço. Ele faz isso para ter no período da janta a outra metade que guardou do seu almoço. Aí eles trazem as suas vasilhas, como a bandeja do restaurante, é uma bandeja bem avantajada, eles trazem a sua vasilhinha e dividem o seu almoço ao meio para que eles possam ter acesso ao jantar. Diariamente são servidas 400 refeições no restaurante. Mas essa cozinha ainda prepara mais 150 marmitas que são levadas para abrigos mantidos pela prefeitura e para pessoas em situação de rua. Os portões do restaurante popular se abrem às 8 horas da manhã. Mas muita gente chega às 5 horas para poder pegar uma ficha. É que todos os dias são servidas aqui 400 refeições. Um número pequeno para demanda. Pelo menos mais de 100 pessoas ainda ficam esperando aqui do lado de fora para ver se conseguem entrar para pegar uma comida mais barata. A vice-governadora Maiusa Cis, que participou do evento, disse que existem tratativas com a prefeitura para a construção de mais dois restaurantes populares em Rio Branco. Existe uma demanda que precisa ser atendida e a unidade da Sobral não tem mais espaço. Temos uma programação para a implantação de mais dois restaurantes, que é nosso plano de trabalho na Secretaria de Assistência Social, ligadas ou em parceria com a prefeitura municipal. E pretendemos colocar mais dois restaurantes na cidade do povo e na parte alta da cidade. No dia da alimentação, um projeto que deve ser lembrado é o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal, o PAA. A Conab, que gerencia o programa, compra a produção de pessoas que vivem da agricultura familiar. Depois, faz a doação desses alimentos para hospitais e entidades. São mais de 300 mil pessoas beneficiadas com esses produtos. Em um ano, foram 2 milhões de toneladas de alimentos que chegaram a quem mais precisa. Essa é uma pauta onde nós podemos contribuir com a erradicação da fome. Então, por essa razão, a gente sabe que a alimentação, ela passa inevitavelmente pelo desenvolvimento educacional das crianças, do aprendizado. E nós, da Conab Especial, nós temos a execução do nosso Programa de Aquisição de Alimentos. Só para vocês terem uma ideia, com esse programa, hoje, nós estamos atingindo 14 milhões de reais, 13 municípios, nós estamos contribuindo com a erradicação da fome de quase 300 mil pessoas.